Lembra do advogado que disse que caiu em um golpe de clonagem no seu WhatsApp? Quando eu acessei o meu WhatsApp, estava a tela branca, né? Dizendo que o sistema, quer dizer, não estava mais funcionando. Na sequência, me ligou um outro cliente, né? E um amigo meu que trabalha na Polícia Federal de Maringá, e ele já me deu as instruções. Ele falou, olha, vai direto na Vivo, né? Que a minha operadora é Vivo, e bloqueia o teu WhatsApp. E eu fiz isso, fui correndo na Vivo, inclusive era seis horas da tarde, estava fechado. Eu fui lá no Paraná Família, e chegou lá, demorou um pouquinho, a gente conseguiu bloquear meu WhatsApp. Só que acontece o seguinte, a pessoa bloqueia o mesmo meu WhatsApp bloqueado, ela pegou a fotografia, criou um novo número, e passa a mensagem para os outros contatos, dizendo, ó, meu número foi alterado. E ela continua o golpe. Pois bem, a chefe do Procon de Campo Morão faz um alerta aos usuários do aplicativo. Fala pra gente sobre esse golpe do WhatsApp, como que a pessoa consegue se prevenir? O golpe do WhatsApp é algo que tem acontecido, e nós já recebemos aqui algumas pessoas que passaram por isso. É uma situação bastante delicada, por quê? Porque, de repente, o WhatsApp apaga. Você está com o seu telefone normal, usando, e ele apaga. Mas, será que isso foi a operadora, foi o celular, foi a internet? Então, a pessoa deixa uma hora, duas horas, às vezes três horas, totalmente apagada. Então, tem que deixar mesmo, porque não tem o que fazer, né? E, então, a pessoa vai descobrir depois que ele volta a funcionar, e que os seus contatos começaram, nesse tempo, a receber mensagens, né, pedindo empréstimo. Olha, eu estou numa situação difícil, pode me mandar, deposita agora na minha conta, amanhã eu te pago, coisas assim. Então, é um golpe que tem pego muitas pessoas. O que nós temos dito? Entre nas suas redes, converse com as pessoas que têm conhecimento, alerta as pessoas que você não faz nenhum tipo de pedido, de empréstimo, dessa forma. Para que as pessoas venham ficar atentas. A população precisa ficar atento, né? Quer dizer, chega uma mensagem diferente, que você nunca recebeu, né? Alguém é um sobrinho, é um cunhado, é um parente. Mas, ligue de novo, entre em contato, fale com alguém da família, olha, fulano está pedindo dinheiro aqui emprestado para mim, está acontecendo alguma coisa. Tem que se prevenir, porque, às vezes, nós somos tão simples e ingênuos, que nós queremos resolver o problema das pessoas que estão nos pedindo socorro. E, com isso, nós estamos sendo lesados, roubados, furtados, né, violentados, dentro daquilo que é mais íntimo de cada um de nós, que é o nosso contato, que é o nosso WhatsApp, é a nossa conta telefônica e assim por diante. Tem uma faixa etária de pessoas que podem ser enganadas? Por exemplo, a facilidade entre um senhorzinho mais de idade, ou até mesmo uma criança que tem um aparelho celular, tem lá o WhatsApp, filho, e acaba sendo prejudicada com isso também? Não, não tem faixa etária, não tem situação financeira ou social ou econômica, não. Pode acontecer com todos, né, todos podem passar por isso. Interessante pensar que, de alguma forma, há um conhecimento, porque nós aqui, os casos que tivemos, o empréstimo sempre era assim, num valor de mil, mil duzentos e oitenta, eu preciso de mil duzentos e oitenta reais agora, dessa forma. Então, a gente entende que mil duzentos e oitenta, né, não vai ser qualquer, não é qualquer valor que vai ser pedido, assim, para qualquer pessoa. Então, com certeza, uma criança não ia pedir. Então, alguma coisa existe. Mas, assim, questão de faixa etária do idoso, ou do jovem empresário, ou do empresário, ou, não, isso pode acontecer com qualquer um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí